Bora galera, agora hoje é dia de viagem, o Jay tem que fazer a consulta presencial com o coach dele A gente está indo para São Paulo e eu estou caindo meu coach para ir junto, né? Bora, bora, bora Bora gravar também lá no CT da Grow A gente está carregando até papel higiênico lá atrás aí, ó A gente está carregando papel higiênico para garantir, marmita, está tudo aqui no carro Pessoal, chegamos tranquilo pela mente em São Paulo, né? Então daqui a pouquinho a gente vai lá fazer o treino e a consulta do higiênico vai ficar para o sábado, né? Então, ou seja, hoje é sexta-feira, né? A viagem de onde a gente sai, né? Do nosso estado para vir para cá, não cerca aí de 10 a 12 horas de viagem, né? Foi vindo revezada ali no carro para a gente tentar acelerar a chegada mais rápida possível Então daqui a pouquinho a gente vai estar indo lá treinar para mostrar para vocês um pouquinho Do treino, de como vai ser lá no CT E é mais silencioso, é um lugar mais calmo e aí vocês vão ver como vai ser o meu treino e o do higiênico Então como a gente falou para vocês, a gente chegou aqui no CT da Rufa e é hora de treinar Então a gente vai mostrar um pouquinho de como vai ser o treino hoje Eu vou fazer superiores, né? O que a gente vai fazer hoje, Jean? Meu bíceps de bíceps Eita! Ai que doce! Bora! Bora! Agora eu vou começar aqui com um trabalho na rosto do cipote Fizendo um trabalho Mais de um pico Na hora que o Jean vai fazer duplo bíceps Apareceu o pico do bíceps Então a gente inicia pelo trabalho do bíceps E logo mais Um trabalho de tríceps também O treino hoje vai ser isolado de bíceps e tríceps Então acompanha aí Pessoal, agora vocês devem estar se perguntando Por que o Jean faz dessa maneira e não faz em pé em frente ao cabo, né? Porque o Jean, ele tem um quadro postural Que permite ele ir para frente Ou seja, ele fica um pouco corcunda E a gente está tentando corrigir isso Por isso que a gente faz essa posição com o mesmo inclinado E com o cabo vindo de cima para baixo Para não ter chance de ele fazer um movimento Que deixe ele corcunda Então além de fazer um trabalho de estética A gente também está corrigindo a postura Nessa nova fase do Jean Pessoal, todo mundo é fã de uma rosca direta Então o Jean também não vai ficar de fora dessa Rosca direta, após fazer o rosto de escote Afim de trabalhar todos os feixes do bíceps Então cabeça longa, cabeça curta Bíceps braquial E braqui radial Agora saímos de um tríceps do banco normal E partimos com o tríceps test da Napoli Por que Napoli e por que nessa angulação? Porque o Jean me relatou que estava com dores no cotovelo Ao fazer o tríceps Então essa é uma forma aí Até para vocês que acompanham o Jean Fazerem caso vocês sintam o tríceps E outro detalhe Ao fazer braço Vocês tem que variar o ângulo do ombro Dependendo da angulação do ombro Trabalha partes diferentes do seu braço Então varie e brinque bastante Com a angulação do ombro Como falei pessoal Ao fazer braço Tem que variar a angulação do ombro Dependendo da posição que ele se encontra Trabalha parte diferente do braço Como vocês viram no início A gente iniciou numa rosca escote Fomos para uma rosca direta E agora uma rosca inclinada no branco Aqui ela trabalha uma parte diferente do bíceps Então Brinquem E abusem Da posição do seu ombro Em exercício de braço Aqui vamos encerrar o treino De bíceps Com uma rosca martelo Na polia De trás para a polia É uma variação que vocês podem usar também Para enfatizar mais o trabalho Do músculo ali do lado Agora uma variação de rosca martelo Na polia Foi colocado o step ali No lugar Para ficar mais confortável Para fazer Para não pegar diretamente na bolinha E talvez Acaba machucando a mão Então É uma boa opção aí Para vocês Também fazerem no treino de vocês Olha a concentração do menino Olha ali Olha aí galera Com quem eu estou aqui Floeda do Sul E a nossa Futura atleta wellness Qual a dica você daria aí Para quem vai estrear Na categoria wellness Bom Já falei para ela Que o mais difícil Ela já fez E para fazer o que ela fez Tem que ter muita força De brincade Muita mesmo Você vai usar Essa mesma força de vontade Que você usou Agora para os palcos Só que agora Começamos de uma maneira mais leve Mais divertida Uma coisa que você quer Eu aprendi Eu aprendi Eu falo do que eu aprendi com o Fê Eu aprendi a continuar o processo Se você não gostar disso Não vai ser legal Para você chegar aqui Na obrigação E você tem que dizer Eu não quero fazer o cara Eu quero fazer o cara Eu quero fazer o cara Eu quero que não Mas eu aprendi Mas eu aprendi A gostar Quando eu comecei Em 2017 Em 2016 Eu tive que Olhar no atleta E eu tive que aprender A coisa Eu mesmo gravava Mas tudo Ficava melhor Eu saia do banho E ficava triste Encaixando Encaixando Até ficar natural Daí às vezes Quando eu vou ensinar Ela ou outra atleta Nossa Como você faz? Por que? Porque eu ia insistindo Até pegar o jeito E é toda questão de é O cabelo É uma nota Que deixa a cultura Vai ser muito Eu preciso dizer Porque gente Você vai treinando Vai treinando Ela estava vendo Agora que a gente Vai levar para o livro Eu assisto 24 horas E só assisto Aí eu faço em mim Então não Isso aqui não ficou legal Isso ficou natural Então quanto mais você vai fazer Mas você vai Isso E você deixa a sua identidade Em um espírito Uma coisa é você ver Uma transição de um atleta E fazer E colocar o seu jeito E não lembra Porque eu tenho Eu estou com vários Mas você colocar a sua identidade Quanto mais treinar Minha filha Viu? Treina Enche, treina Treina, treina, treina Existe Eu gosto muito Existe as biquínias Tenta trazer o desígnio A delicadeza é dela A gente já é mais Eu já não gosto do pai Eu gosto da delicadeza Mas eu tenho que fazer o biquínio Então eu tento mostrar isso Para deixar o meu E eu treino E tem que ser leve, né? Não pode Você tem um nervosismo Em cima Por isso que eu falo de treinar Porque não adianta Você vai pisar, né? É, a Luísa É uma verdade Na frente, né? Toda vez Eu falei para a presidência Eu falei Fran, eu fico nervosa Ela ganha Eu falei Eu falei Se ela fica Mas eu acho que isso é o legal Porque se tu perder Essa contagem Essa coisa que está Se fria, barriga Eu acho que ele vai ter graça mais É, acho que é o pior Eu acredito É difícil Quando você pisa Ele se não me Tipo, ela tem que ir Eu não piso no pau Mas se eu sou como coach Eu perro Eu grego Falar quem fica de fora É Pierre, né? É E quando tem alguém Que eu conheço Que vai competir Fica a dica Que eu tenho competido Mas eu sempre falo Tanto que ela No dia que eu for Que eu vier algum comando Só me escuta Não me procure Não me procure Só escuta É que lá de cima Dá pra ouvir tudo Tá? Se você tiver centrado Ali, tá? Eu costumo dizer Que a hora que a gente pisa no pau Eu tento entrar O mais frio possível Você deixar emocional O seu bis Se dispersa Fica ansiosa Fica nervosa Então Principalmente Quando é estreado Sim Mas aí ainda vai ser É que aí Eu já ativo o palco Eu já conheço o palco Já tenho a DRK Sim Já posiciono antes Já treino tudo É, treino de potência É, claro que se subir Parece que você já vai ter feito isso Sim Parece isso Vai deixar Vamos ver Vamos continuar Eu faço quanto a vida Tá alongado aí, né? Olha pro chão Cris Braça reto Fecha a escápula Só o trabalho da escápula Tá aqui, né? Ó Isso Vamos, Cris Bora Vamos Bora Boa, garota Ó Vur, vur 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 Só aquecimento ainda, tá? Só aquecimento e já tá morrido Já tô podendo Vamos lá, só o começo, hein? Ó, agora o Marinho vai aproveitar Pra quem não conhece O Marinho é meu coach atual Ele vai aproveitar Essa máquina aqui que é diferente Que não tem onde a gente treina Pra fazer Agora esse exercício E dar aí uma mudada Agora lá, a carinha dele De atentadinha Bora, Cris Vamos, vamos, vamos Vamos Segura, controla Não joga o abdômen Segura Isso Alonga Vai E aí galera, no treino de hoje A Cris fez toda a parte superior, né? Trabalhamos ali costas Onde ela precisa deixar a cintura um pouquinho mais fina Trabalhamos ali com as puxadas As máquinas aqui são bem diferentes São ótimas, né? E em relação ao ombro também A gente também precisa deixar o ombro um pouquinho mais arredondado Então, a gente pegou muito firme ali nas questões Tanto no deltóide anterior Lateral, né? E a parte posterior também E no final a gente deu um estímulo intrínseco, né? Não é um foco dela Mas o corpo tem que estar harmônico Então tem que aparecer ali uma leve definição Pra acompanhar o resto ali do condicionamento dela Do físico dela Marinho, de quando ela começou contigo e até agora O que tu sentiu assim de evolução? Nossa, evoluiu tudo Principalmente a questão da postura, né? A Cris tinha uma postura bem desleixada Então, com o auxílio aí Tanto das técnicas de vaca Exercício de fortalecimento A postura com a cinta Já melhorou Isso foi primordial E depois a gente foi lapidando ali Pra deixar o físico bem harmônico Pra categoria wellness, né? Então, cintura mais fina A gente conseguiu desenvolver um pouquinho mais A parte superior dela E trabalhamos muito forte em posterior Era onde ela estava mais defasada, né? Então a Cris tem facilidade em quadrês Mas posterior e glúteo Era o que a gente tinha que lapidar mais Marinho, em questão de celulite Sai pra competição? O pessoal sempre pergunta isso A gente tem que cuidar bastante Então a gente vai limpar mais a dieta dela Fazer um pouco mais de cardio Pra ver realmente o que sai Então tem a parte de desidratação Tudo aí Muitos detalhes até o final mesmo Da competição Que vai ajudar bastante E a parte também de estética Também ajuda Contribui, né? Como um bônus Então galera Deixa a sua curtida Deixa o seu comentário, né? Sugestões, né? Dos próximos vídeos Pra gente gravar aí E torça pela gente 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 E torça pela gente